Estamos de volta e a polícia militar prendeu dois homens por tráfico de drogas no bairro Jaguarém, Rio Preto. Os suspeitos estavam em um veículo de transporte por aplicativo. Durante a revista, os policiais encontraram 2,5 kg de maconha, mil comprimidos de êxtase e 42 papelotes de cocaína. Os dois homens foram levados para a central de flagrantes.